Foi lançado o plano de investimento em transmissão de energia no valor de 56 bilhões de reais. Os leilões estão previstos para começar neste semestre. O anúncio foi feito durante uma reunião sobre energias renováveis do consórcio de governadores do Nordeste, realizada no Ceará. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia, já neste semestre serão leiloados 16 bilhões de reais. Outros 20 bilhões de reais até o final de 2023 e mais 20 bilhões programados para o ano que vem. Segundo o governo federal, os leilões das linhas de transmissão são fundamentais para ampliar a capacidade de intercâmbio de energia elétrica entre o Sudeste e o Centro-Oeste do país e também entre as regiões Norte e Nordeste. É urgente a expansão das nossas linhas de transmissão para que possamos escoar a energia gerada na nossa região para o restante do país. Não podemos de forma alguma perdermos investimentos. Precisamos, sim, aumentar a nossa competitividade e consolidar os empreendimentos de agora e futuros. Com as obras, a projeção do governo é passar a transmissão de energia de 17,5 gigawatts em 2027 para 32 gigawatts até o ano de 2030. E com isso, aproveitar o potencial do Nordeste brasileiro na produção de energia limpa. Trabalhamos para viabilizar a instalação desse potencial incrível de 30 gigawatts de geração renovável. Isso, minhas amigas e meus amigos do Nordeste, deverá destravar mais de 120 bilhões de reais em investimentos privados na área de geração renovável.